Oi rapazes, boa noite, desculpa a escuridão aí, tô aqui na praça de casa, indo pro meu primo E é o seguinte, eu tô indo agora num futebol que tem toda terça-feira, né, com o pessoal lá do campo atrás do terminal Pirituba E eu tô indo junto com o meu primo, o Marcos, que treina comigo Inclusive já tem até um vídeo referente a isso, né, que eu gravei a primeira vez Tá piscando aqui no canto, tá vendo? Dá um cliquezinho aí, ou senão o link vai tá na descrição, certo? Vou deixar bem no esquema certinho, assistam lá também, ficou um vídeo muito top Então eu tô indo agora pra casa dele e assim que a gente pegar o horário certinho A gente vai partir e já começa a filmar pra vocês, beleza? Não se esqueçam, curtam o vídeo, certo? Já logo no começo e se inscrevam no canal Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tu não ganhou o lateral ainda? Nossa, Nelson! Ei, ei! Ei, ei! Tu, grita, tu, né? Fica calado, tu! Grita, caralho! Nossa, Nelson! Tu é rir, pai? Ei, ei, ei! Nossa! Quase! Morra, Buliga! Certinho! O Nelson tava sozinho ali, hein? O Nelson tá bem, mano! Tá indo pro meio e tá aparecendo! Pode deixar ele sozinho toda hora! Grande boliga! Aí, ó! Esse aí! Aquele tá frio ainda! Viu? 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 Vai pra direita, hein, Ricardo? Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Ei! Começa! Cara! Ei, ei, ei! Tapa! Tapa, tapa, tapa! Tapa, tapa, tapa! Oi, mano! Uia, mano! Caramba! Beleza, um a um! Hehe! Passou, cruzou Olha o Bolívia Ah, Marquinho Nossa, agora vem Tá prega Saiu derrubando geral Olha o Marquinho Marquinho e Bolívia Nossa Olha o gol Ah, Marcos Meu Deus, velho Nossa, o que o Nunesinho fez, velho Cara, tá vendo, perdeu o gol Ele já perdeu em cima do cara Vamos ver agora Contra-ataque Contra-ataque Hiroshi tirou Passou Olha o chute Não, tá ótimo Olha o lance Olha o lance Uhul Muito fraco Passa aí, velho Cola, cola lá Vai dar Nossa, velho Vai, vai Descontou, olha lá Agora ele para Solta do lado Nossa, que golaço Caramba Caramba Boa 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 Lá, sagando do cara Estava vendido, hein Posso só fazer Ah, Marquinho Vai, vai, vai Vai, vai Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.